Eu tenho 17 anos já de empresa, né? Eu conheci a empresa através de um trabalho temporário no Banco do Brasil como digitadora. Após ali eu passei pelo departamento pessoal, né? Onde eu pude, tive a oportunidade de aprender folha de pagamento, ter todo contato com a filial. Até nessa época quem era gestora era a Silvânia e ela me ensinou muito, me ajudou muito, sabe? Então foi bem legal. Depois disso, em 99, eu fui convidada pelo doutor Marcos para trabalhar no departamento jurídico, né? E o mais interessante de tudo isso é que eu não sabia nada, né? E ele disse assim, não, já que você vem trabalhar lá, você vai aprender. Então eu não aceitei, sabe? Fui como assistente trabalhar no departamento jurídico. Teria que lidar com processos, né? Saber o que era aquilo, conhecer sentenças, audiências e nada disso eu conhecia, porque eu comecei ali como assistente. Então você se desafiar nisso, você tem que estudar junto com os advogados, aprender, conhecer leis e tudo isso foi um desafio para mim, sabe? Porque eu não sou advogada, né? Então eu sou responsável pelo departamento, mas você acaba sendo um advogado, porque eu tenho que estudar junto, te acompanhar, porque eu não tenho como eu coordenar toda uma equipe e não saber o que estou fazendo. Todo pessoal que trabalha comigo, eles são muito comprometidos também, né? O que fazem, porque o jurídico, assim, é todo dia você tem uma surpresa, né? Nada, um dia não é igual o outro, né? E sempre eu procuro também falar muito para o meu pessoal assim, você não precisa saber, basta ter o endereço de quem saiba, porque eu penso assim comigo, não adianta você ter conhecimento, habilidade e não ter atitude, né? Então, por mais que não saiba, pega o telefone, descobre, corre aqui, corre lá e a employee tem muito disso. E o jurídico, ele precisa muito trabalhar com os departamentos, com as filiais, sabe? E o pessoal ajuda muito nós, porque senão a gente não trabalha sozinho, né? Então é muito gostoso, tenho muito orgulho, é muito gratificante, porque todos na empresa tem muita garra, né? Todos têm muito comprometimento com o que fazem, né? Então, isso é um orgulho para mim, muito crescimento, sabe? Crescimento, conhecimentos, você se apaixona, sabe? Pela empresa, é muito gostoso, porque você olha sempre atrás, nossa, cheguei até aqui, né? O quanto eu aprendi, o quanto eu cresci, né? Tantas pessoas passaram ali com você, então isso é muito bom. E o melhor de tudo isso, que o doutor Marcos, ele sempre, assim, me apoiou, sabe? Ele sempre me lançava nos desafios, né? Teve certas situações até que ele dizia assim para mim, Jack, me liga lá para o procurador lá do trabalho. E eu ficava, nossa, quem é esse procurador do trabalho? Porque eu não conhecia nada, né? Eu ia lá, ligava e procurava saber, mas de tanto ele me jogava nos desafios, né? E isso era muito gostoso, sabe? Sempre foi. O que eu posso falar dele é que ele é uma pessoa muito especial, ele é o homem das ideias, não tem como você não se apaixonar, né? Pelo doutor Marcos, porque ele lança, assim, uns desafios, ele coloca, assim, por exemplo, o jurídico é muito assim, ele tem uns processos lá, você tem uma jurisprudência e ele gosta muito de opinar. Ele diz, não, não é assim que eu quero, é assim. E você, não, doutor, não pode, não, é assim. E você, e ele fala de uma convicção que você fala assim, nossa, sabe que ele tá certo? E você acaba, sabe, indo lá pela ideia dele. E no final, não é que ele está certo. É muito bacana. Doutor Marcos, eu queria mandar uma mensagem para o senhor. Eu sou muito grata por tudo o que o senhor me ensinou e isso, para mim, é muito na minha vida. Obrigada.